Quem me chamou Vai querer voltar pro Ninho Redescobrir o seu lugar Pra retornar E enfrentar o dia a dia Reaprender a sonhar Você verá que é mesmo assim Que a história não tem fim Continua sempre Que você responde sim A sua imaginação A arte de sorrir Cada vez que o mundo diz não Você verá Que a emoção começa agora Agora é brincar de viver Não esquecer Ninguém é o centro do universo Assim é maior O prazer Você verá que é mesmo assim Que a história não tem fim Continua sempre Que você responde sim A sua imaginação A arte de sorrir Cada vez que o mundo diz não E eu desejo amar A todos que o cruzar Pelo meu caminho Como sou feliz Eu quero ver feliz Quem andar comigo Vem Agora é brincar de viver Agora é brincar de viver O papel do espaço A arte de sorrir Só que você percebe A arte de sorrir A arte de sorrir O papel do espaço Que a escala A arte de sorrir Obrigado.